Segunda sessão com Selma Montarroios, dia 9 de junho de 2011, entrevistadora Raíssa Alves, presente Iana Araújo. Bem, você perguntou se tinha grupos no colégio, quando a gente estudava no colégio do Coração Eucarística de Jesus, que hoje é a URB, se não me engano, ali era um colégio muito famoso, de freiras francesas, tanto que nem usavam hábitos, e era tudo muito católico. E lá em casa não se falava, minha avó era viva ainda, meu avô, e depois eu fui trabalhar, pouco tempo depois, eu fiz, ali eu fazia o ginado, depois eu fiz o clássico, mas em dia se faz um ano só, aliás não, fiz no IEP, ali no 13 de maio, o clássico e aí parei. E depois de muito tempo eu fui tentar fazer faculdade, mas não passei, fiz para jornalismo e para psicologia. Aí não passei, tive boas notas em jornalismo, mas mesmo que eu passasse eu não podia, porque só tinha curso noturno, curso diurno, era no São José, que hoje é uma faculdade, esqueci o nome dela, só existia curso diurno, e eu trabalhava, eu tinha que pagar o meu curso, entendeu? Então, eu não podia, vai tentar uma faculdade de dia, como é que eu ia ficar, né? Então, eu não fui nem saber do resultado, não sei se passei ou se não passei, eu sei que as primeiras provas foram duas. E, mas não, o tempo de colégio não existia, ninguém falava em política, ninguém falava, eu não era no meu colégio, não. E a demonstração que eu via política em casa era desse meu irmão mais velho, que logo montou um quartinho para ele estudar, e me frequentar esse quartinho para conversar com ele, eu via os livros dele, sabe? Até comprava, porque eu trabalhava na panela, ganhava o meu dinheiro, ganhava o bem, e até comprava um livro, eu via um, aí comprava um de Max Inglis, sabe? Aí ele se espantava de ver que eu já estava entrando no... Mas era mais... Ele era mais velho que o assunto. Mais velho. Mas era mais assim, para agradar, não era que eu tivesse nem muito interesse no assunto, não. Aí depois, minha avó morreu, e aí começou a... Ele aí desabriu as porteiras, né? Começou a vir, porque minha avó, se você estivesse lendo um livro de capa vermelha, ela dizia assim, não quero esse negócio de comunismo dentro de casa, mas minha avó é um livro de toda história. Toda história, toda história, seja lá o que for, é capa vermelha comunismo. Eu era bem assim, era meio da cidade de Índia, não tinha estudado. E aí, quando ela morreu, meu irmão abriu as porteiras e começou a vir esse pessoal de Natal. Esse menino... Ele era de uma pessoa. Vinha ele, vinha o irmão dele, Martinho, vinha... Então, esse pessoal vinha muito. Bartô, se não me engano, mataram ele. Pelo menos aqui, o Antônio Carlos e o Guilherme disseram que mataram ele. Ele era um bem altão, vinha de Natal. Isso eu hospedava na casa. Minha mãe era muito hospitaleira e gostava muito da casa sempre movimentada. E adoravam ver que meu irmão tinha esse ciclo de amizade todinho, embora ela nem se tocasse do que que era. Até que um dia ele foi preso em Itambé. É Itambé ou Itambé? Itambé. Itambé. Com mais dois ou três, porque estavam fazendo um movimento no campo que estava à esquerda de Arraes. O que empreendeu foi Arraes. E meu avô ficou bem, porque meu avô era fiscal de renda do Estado e tinha muita amizade com Arraes. Dentro do tempo que Arraes foi secretário da Fazenda. Aí foi falar com ele e tudo, e teve um monte de movimentação de estudantes, de parentes de quem estava preso. E aí pronto, aí foi quando eu comecei realmente a me interessar. Fiz passeata, passou para a liberdade deles, essa cotidinha visitava, que era ali onde a Casa da Cultura era uma detenção, a Casa da Atenção. Como eram os passeatas? Eu juntava esse povo todinho, vinha gente de Itambé, vinha gente de não sei onde, e juntava aquele povo todinho que fazia parte desse movimento trotskista, entendeu? Era um partido, um Partido Operário Revolucionário Trotskista. Era chamado Porte, a sigla. E aí eu fui entrando. Primeiro pela passeata, segundo pela conversa, né? Porque sempre as pessoas ficam... Não é como essa religião que fica sempre querendo chamar a gente para a igreja. O partido tinha isso, né? Começava a fazer a cabeça das pessoas para entrar em... Todo partido faz isso, né? Em reunião, em... Sei lá, em comícios, fica sempre... E eu fui me encantando e fui entrando. Agora não tinha muita, muita participação, porque eu trabalhava. Dois clientes, a maioria deles não trabalhava, porque vivia em função do partido, né? E a minha participação política efetivamente era pouca. Eu mais ou menos assim, às vezes arrumava com o meu noivo o escritório dele para fazer dali uma... Para fazer ali uma reunião, entendeu? E cada um da gente tinha... Por exemplo, eu tinha um grupo que a gente começou a imitar... Não sei se por imitar ou por copiar ou por... Ou porque viu que era viável. Cada um... O meu grupo tinha, vamos dizer, seis pessoas. Eu, Iberê, mas não sei o que, não sei o que. E a gente aí começou. Eu, fora esse grupinho, eu tinha um grupo... Esse formava um grupo de onze. Esse outro formava outro grupo de onze. Entendeu? Para aumentar. Para aumentar. Agora, cada um fazia o seu trabalho. Eu não tinha interferência. Só numa reunião grande a gente sabia. Mas muitas vezes eu nem podia participar dessa reunião grande. Então, a minha participação era essa. Inclusive, como eu trabalhava, eu colaborava. E eles, individualmente, colocavam num papel as contribuições e quem... O nome de quem contribuía. Então, eu fui presa por dois motivos. Primeiro, porque o meu nome estava na lista de contribuição. Segundo, porque Joaquim Ferreira, que era um advogado, que foi quem libertou o pessoal que foi preso das línguas camponesas. O nome dele, o codinome dele, o nome de guerra dele, era Nelson. E o nome do meu noivo era Nelson. Então, quando pegaram ele, aí queriam pegar... Quando iam pegar, disseram, era a noiva de Nelson. Nelson era o bambambam, que era o joaquim ferreira. Só que depois descobriram. O pobre do meu, ele foi preso sem a mão dele. Se ainda é vítima, mas até há dois anos atrás, era impírito. Nem ouvi falar o meu nome. Eu fui a causadora da prisão do filho da... Só que ele me disse assim... Até que eu tive alguns benefícios, porque as firmas para quem ele vendia, alguns eram simpatizantes. E ele ficou mais ou menos... Ele trabalhava com quem? Ele tinha um escritório, que era onde eu fazia de representações. Trabalhava com... Eu esqueci o nome do Adão Firmo, que era... Ali onde tinha... Antigamente era Ipana. Onde era a Slope, tinha... Naquela Rua Nova, né? Tinha a Slope, que agora é uma casa de calçado. Era uma... Vocês são muito novas, não sei o nome disso, mas a Rua Nova era uma rua muito chique. E... Vieira da Cunha. Então, ele trabalhava com a... Coisa que eu fornecia a apresentação e acabou... Para Vieira da Cunha, para outras firmas, não sei o que. Então, durante a prisão, eu, quando fui presa, já existia a preocupação dos militares de negar as torturas. Porque a minha irmã foi muito torturada e várias pessoas foram muito torturadas. E... Então, eu fui muito bem tratada. Muito bem tratada. Eu considerei até umas férias, porque... A gente ficou no R.O., três dias ali na 2ª Companhia de Guarda, na... Depois fomos transferidas... Essa é a ideia... Uma... Uma outra... Fomos transferidas para o R.O. E no R.O., que é aquela... Obuses lá em Paulista, né... Era o CPOR, estava ali e estava de férias, então só ficava ali... Quem... Quem... Quem não era... Voltava para o seu canto... Quem... Por exemplo, tinha gente natal, tinha gente no interior... E muitas... Muita gente ficou... Só... Não era um... Um... Um expediente de quartel, entendeu? Dá... Ficava até um determinado horário e ia embora... E ficamos eu e tem aí, e tem um sargentão, a gente ficou num regime assim, almoçava do cassino dos oficiais que levava os almoços, botaram um soldado pra servir a gente, ele vinha com um beijo de almoço, a gente pedia a ele, a vez de dar dinheiro pra ele comprar outra escoletória, então foi muito assim, um sargentão que morava ali naquela vila militar, arrumou uma rede, a gente botou uma rede no terraço, a gente tomava banho de sol, minha mãe levava um conjuntinho de choque, eu saí de lá, pra muita gente da minha família que era contra, e pra minha mãe com medo ou vergonha, ou não sei, dizia que eu tava de férias em França, tanto que quando eu cheguei toda moreninha, toda queimada de sol, muita gente pensou que realmente eu tava de férias. E, pronto, em resumo é isso aí. Agora, eu sofri muito mais depois que fui solta, de que lá, quer dizer, lá é claro que eu sofri a ideia pediu pra ver o noivo, que era Jair Porim, que era um sargento da Eronauta, que tinha se rebelado, e existe esse documento em vários livros, inclusive um de Márcio Moreira, se não me engano, foi detalhado. E quando me mostraram, tava ele, tava Martinho, que é o irmão de Antônio Carlos, e um outro numa célula, todos acabaram. O Jair Porim se tocou com os ouvidos estourados de telefone. E o telefone era o mínimo, né? Mas existia choques elétricos, cadeira de dragão, etc. Que dava choque, essa coisa toda. Minha irmã passou por tudo, todo esse tipo de tortura, em que eu sei, violência sexual, na frente do noivo. E seus pais? Nessa época, quer dizer, antes de eu ser presa, a gente tava batalhando pra tentar localizá-la, porque ninguém sabia dela que tava. Certo? O meu pai ficou, meu pai ficou osso. Ele não teve um surto, porque minha mãe era muito mais corajosa do que ele. Ele, 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 ele ajudou. Faltava assembleia, ele era, trabalhava na assembleia, foi prejudicado na assembleia legislativa por conta de ter filho preso, tá entendendo? Por ser de Montarroios, por ser da família que foi, que tinha uma Tatiana, que era o coordenador da minha irmã. E a minha mãe ia comigo, batalhava atrás de falar com um, falar com o outro, até Dom Helder. e ele não, ele se fragilizou muito. Ela também, a ponto de ficar, precisar ser internada. Mas, aí eu já estava solta quando ela foi internada. E ele ficou meio perturbado assim, como foi prejudicado financeiramente, né? Porque cortaram regalias e não subiu de posto, tá entendendo? Então, a gente ficou com uma, uma deficiência financeira muito grande. minha irmã fora, minha irmã presa. Ele foi, estava, ele não estava preso ainda, depois que foi, ele estava simplesmente foragido. E sem ninguém saber onde estava, disse que minha mãe piou. Eu não aqui quero saber onde estava. Eu sabia, só ficava sendo torturada. porque saia em jornais e tudo. Inclusive, um dia desse eu estava assistindo um programa com um cara em coroa, que é o YouTube do Olho da Graça. Ele estava aqui no jornal Última Hora. E ele denunciou e tudo. Inclusive, foi preso. E como eu trabalhava na panela, eu ajudei algumas coisas. Aí, então, meus pais ficaram assim. Ele, ele debilitado e ela, como tinha ele, ela, assim, sabia que ele estava debilitado, mas achava que era medo, tá entendendo? Que ele era medroso, que ele não sei o que. Então, ela saia comigo para resolver as coisas. Enquanto eu podia. Depois que eu fui, eu fui solta. Porque enquanto eu estava presa, ela movimentava sozinha. E... E a senhora falou que pediram ajuda, inclusive, de Noel da Câmara. Não foi? Sim. Pelo seguinte. Porque aí descobriram que a mulher que minha irmã estava foi dada como... Ela saiu de maca do R.O. para Ulisses Pernambucano, que era... Chamava-se uma tamarineira, né? Só que levaram ela para lá e jogaram no manicômio judiciário, assim. Como uma... Uma presa... Uma doida comum. Certo? Uma interna comum. E ela precisava de atenção, porque estava desse... Nesse jeito. Ela estava perturbadíssima. E... 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 E era presa política. Então, ela não podia ficar. E ela estava fazendo... Faculdade. Então, ela não podia ficar... Quer dizer, eu não sei nem se podia. Eu sei que a minha mãe... Não... Quando soube que... Por duas vezes, ela foi quase morta por duas outras internas. Uma... Quis estrangulá-la. Outra... Ia tocar fogo no colchão. Uma coisa assim. E os internos... Os... Os... Os residentes. Os médicos residentes. É que tomavam conta dela. Onde eu dava uma atenção. E dava... E aí... Minha mãe foi falar com Dom Helder. Para ele interferir. E foi com... A ajuda de Dom Helder que tiraram ela dessa... Dessa... Desse internamento comum... Para um internamento... Só que aí era pago. Então, aí... Mais uma vez... A gente caiu financeiramente, né? Se já estava... Vamos dizer... Aqui... Passamos para cá. Entendeu? Então... Dinheiro era... A Paner... Onde eu trabalhava aqui... Ganhava bem... Faliu em consequência do golpe também. E aí... Por quê? Eu... Essa história realmente eu não conheço. Assim... Eu sei que foi... Pelo... Pelos meus colegas... Os superiores... Acharam que tinha sido por culpa... Ou em função... Da... Do golpe de 64. Aí eu fui para... Para Varig. Porque... Eu sempre fui... Chamada pela Varig... Para deixar a Paner para ir para Varig. Só que eu nunca quis. Eu estava muito satisfeita. Quando... A Paner faliu... Aí... Eu fui para Varig. E fiquei lá... Trabalhei um mês, eu acho... Esperando o meu currículo voltar. Quando voltou... Voltou com carinho todo mundo. Não porque eu tinha sido presa. Entendeu? Então... Eu sofri... Como eu estou dizendo a você... Lá dentro... Eu sofria medo... Do que eu ia passar. Porque eu via o que tinham passado. Eu sabia do que tinham passado os outros. Então... Eu tinha medo de passar por aquilo. Eu não sabia que... Que... Por eu não ter feito nada. Mas até você provar que você não é leão e é coelho... Você... Apanha, né? Então... Eu tinha esse... Esse receio... De que eu fosse acanhada. Que eu fosse torturada. Tinha visto os outros lá também. E... E... Assim... Um... A falta... De contato com o pessoal de fora. Eu tinha as minhas visitas. Era uma vez por semana. E todo mundo que trabalhou comigo queria ir me visitar. Meu chefe, meu diretor. Isso, na época, eu entrando na panela. Ainda não tinha qualidade. Enquanto eu estava lá dentro. O... O... O gerente... Sempre assim... Minha mãe... Um amigo... E um colega. Meu pai... Um amigo... E um colega. Sempre tinha um colega que queria ir me visitar. E... Entendeu? Graças a Deus eu fui muito... Eu era muito benquista na panela. Tanto que... Quando eu fui solta... Que voltei para a panela eu pensava na minha carta de dimissão. Muito pelo contrário. Fizeram uma festa. Me deram uma caneta de presente. Me deram um cartão assinado por todos eles. Me recebendo... Com a... Sei lá... Minha volta foi comemorada por mim. E... Agora... Depois de solta... Aí eu sofri perseguição. Eu não conseguia emprego. Eu fui para a Vale e voltou... Dizendo que eu... Minha ficha... Estava suja. Entendeu? É... Eu tentei... Sudene... Não fiquei tão bem por conta disso. Eu não conseguia emprego. Aí... Quer dizer... Eu sou meio afoita. Eu disse à mãe... Eu vou lá falar... Com os dois... Do... 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 Do IPM, né? Que era o Major de Nalmo... E o... O... Capitão Bismarck. Eu digo... Eu vou lá... Pedir uma carta... Dizendo que eu fui solta... E que não tinha nada contra mim... Para poder eu conseguir o emprego. E fui lá e pedi. E a gente deram uma carta. Eu não conseguia. Realmente... Estava difícil de emprego. Aí... Terminei conseguindo numa... Numa firma... Um boletim cambial. Arranjado por um amigo... Que era jornalista e que era amigo... Do pai dele que eu ainda não... 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 Não tava namorando. E fui trabalhar no boletim cambial. Coincidiu que teve um dia... Que foi o meu julgamento. E eu faltei... A... O expediente... Porque... Estava tudo preparado pra minha fuga. Se eu fosse condenada... Então... Me dariam fuga. E eu fiquei num lugar esperando... Chegar alguém pra me dizer... Que eu tinha sido absolvida... Ou que eu... Tinha que fugir. Então... Graças a Deus... Foram... Foi três... Contra um... Então esses... Esse um... Eu acho que foi... O único... Consciente... Que queria que eu fosse... E os outros... Quer dizer... Pelo menos... Eu fui absolvida. O senhor não teve advogado? Tive advogado. O meu namorado... Na época... Contratou um advogado... Que era amigo dele... E que foi advogado... Do cunhado dele... Aníbal... Que era médico... Que foi preso também... A história lembra o nome do senhor advogado? Não lembro... Não lembro... Não lembro... Cavando... Pedra... Tentando tirar leite de pedra... Para conseguir o emprego... E não consegui... Foi duro... Aí depois eu fui para a manchete... Aí a senhora saiu do boletim? Eu... Saí do boletim... Porque... Ele estava com uma dificuldade financeira... Mas não foi por conta dessa minha pauta não... Por sinal o meu chefe ficou muito chateado... Por eu não ter contado a ele... Você precisou faltar... E não teve confiança em mim... De dizer que era por isso... Assim, assim, assim... Eu continuei lá... Aí depois saí... Já não me lembro se foi para uma coisa melhor... Pronto... Foi para ir para a manchete... Levada por esse mesmo amigo... Ivanildo Sampaio... Que me levou... Para... Foi o boletim cabial... Aí disse... Vai ganhar mais... Vai ser melhor para você... Não sei o que... Aí eu fui... Aí o pai dele trabalhava lá... E a gente se reencontrou... Porque éramos amigos de criança... A mãe dele foi professora da minha mãe... Entendeu? Existia todo um vínculo anterior... E... A gente se reencontrou... E daí começou a namorar... Eu tinha... Tinha acabado o namoro com isso... Que... Que foi me esperar... Para... Para me dar fuga... Só que... Aí quando ele soube que eu estava namorando... Eu quis voltar... E foi assim... Acho que uma confusão... Tanto que... A gente casou... Quando meu pai... O congresso ameaçou de fechar... Meu pai foi embora para São Paulo... Para o Rio de Janeiro... Aí a gente... Fred resolveu casar... Bem rapidamente... Porque não queria que eu fosse embora... E não queria que eu ficasse no pensionato... Ele disse... Se você fica no pensionato... De repente eu chego lá de noite... E está Marcos... Que era o outro que estava querendo voltar... Sabe? Então a gente vai casar... Acredito que muita gente pensou que a gente tinha casado... Que foram quatro meses ou cinco de namoro... Porque eu poderia estar grávida... Não sei que eu casei... Cinco anos depois da que ele nasceu... Lá em São Paulo... Que tinha nada a ver com... Seus irmãos já estavam soltos? Como? Seus irmãos já estavam soltos nessa época? Ele... Nessa época... Passou esse tempo todo sem ser preso... A minha mãe... Pensava que tinha muito preso político... Dentro de um navio... Sendo torturado... No converso de um navio aí... Esqueci o nome do navio... E a minha irmã... Já tinha sido solta... E tinham dado fuga a ela já... Daqui... Pro Rio... Do Rio pro Uruguai... Entendeu? E de lá depois ela casou com o português... E foi... Pra França exilada... Foi exilada... Esse português também tinha... Problemas... Em Portugal... Com Salazar... Então foram os dois... Exilados... Pra Paris... Era Maci... O nome da cidade que eles ficaram... Pronto... Isso me resumo... É isso aí... Tanto que... No AI-5... A gente tinha tanto medo ainda de... De... Eu ainda fiquei com aquilo... Né? Eu era muito... Lidadosa... Eu olhava sempre... E quando eu fui solta aqui... Eu passei assim... Eu pensava que tava sendo perseguida... Entendeu? Eu entrava no ônibus... Achava uma pessoa... Estranha... Olhando pra mim... Eu descia... Eu ia pegar o Toninho... Muitas vezes eu tomei três ônibus... Pra chegar no meu trabalho... Você contou de Tio Toninho? Não... 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 Me conta... É o melhor do de Toninho... Que a gente tem um... Um tio caçula... Que ali... Tinha 17, 18 anos... Ele serviu o exército... E aí... O sobrenome... Montarroio... Isso foi marcado... Que era... Montarroio... Passível de... Irmão de duas... Três... Né? Cresos políticos... Estava no exército... Ele teve que fugir... Inclusive... Ele fez a guarda de Arraes... Quando Arraes foi... Depois... Encarregado... Esse sou o nome na época... Estava com a dada... A perseguição política... Não... Não... Mas eu não sei quem fala... Do seu nome na conta... Sim... Mas é que eu não me lembro... Desse episódio de Toninho... Entendeu? Sei que ele foi... Prejudicado... A família toda foi... Ele seria preso... Se alguém... Parente... Alguma coisa assim... Não tivesse dado baixa... Nele... Entendeu? Ah... Ele seria morto mesmo... Morto, é... E... Então eu tinha essa... Essa... Essa coisa de perseguição... De que me vigiavam... De que... De que... Não por mim... Mas eu achava que eles estavam pensando... Que eu poderia levá-los... A alguém... Do partido... Ou... Aos meus irmãos... Está entendendo? Ao meu irmão ou a minha irmã... Que já tinha sido... Seu esposo era envolvido com... Não... Nunca... Ele sempre... Assim... Como é que ele via... Essa sua... Trajetória? Porque... Assim... Quando a gente casou... Quando eu fui pra... 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 Pra Manchete... Que era... Era uma sucursal... Da... Da... Da Manchete aqui... Em Recife... Eu fui... E a gente teve esses quatro meses de... 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 Mas... Ele não tinha... É... Não criticava... Também não... 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 Como é que se diz? Ele não era um simpatizante... Mas ele sentia orgulho... Entendeu? Do fato... Ele... Claro que como jornalista... Ele... Ele... Era contra o... O... Regime... Uma ditadura... Entendeu? Ele... Ele foi... Quando... Gregório Bezerra... Foi trocado por presos... Por... Embaixador... Preso... Né? Gregório Bezerra... Gregório Bezerra... Saiu da detenção... Ele ficou lá... Ainda não era casada com ele... Já era... Não me lembro... Ele ficou lá pra bater... Foto... E a única foto que tem... De Gregório Bezerra... E o... E o... Gregório é um danado... Quando ele vai entrar no carro... Ele fica em pé... E dá chau... Assim... Aí... Bateu a foto... Uma foto assim... Histórica... Ele trabalhava pra que jornal? Pra... Pra Manchete... Pra Manchete... Pra Revista Manchete... Então... Ele... Ele era simpatizante... De qualquer movimento... Que fosse contra a ditadura... Agora... Nunca foi assim... A gente nunca conversou sobre o meu... O meu... Envolvimento... Entendeu? O meu passado... Ele respeitava e admirava isso aí... Só... E quando a gente casou... Que foi pra São Paulo... Porque... Ele foi... Demitido da Manchete... Fomos... Oito... Não foi... Por nada... Foi... É... Pra não fecharem... A sucursal aqui... E... E aí foram enxugar... A máquina... E foram os oito... Demitidos... Eu... Ele... O chefe dele... Que era o chefe de redação... É... Um contínuo... Um secretário... Um fotógrafo... Foi... Demitido... E... Aí... Um amigo nosso... Foi chamado... Pra um jornal em São Paulo... E logo em seguida... A demissão dele... Ele ganhou um prêmio S... De jornalismo... O jornal do comércio... Tinha chamado ele... Quando ele tava na Manchete... Pra ganhar... Naquela época... Foi equivalente a mil reais... Hoje... Acho... Não sei... Quando ele foi... Dimitido da Manchete... Aí ele foi pro jornal... Se oferecer... Porque ele não aceitou... Mas foi lá... O emprego tá de volta... Tá assim... Então... Mas aí... Só queriam pagar duzentos reais... Aí ele... Mandou enrolar... E ficou... Fazendo... Freelance... Sabe? Aqui... Esse amigo... Foi chamado pra um jornal... Lá... Em São Paulo... Viu que não era pra ele... Aí mandou chamar Fred... Fred foi... E... Meio depois... O pai dele... Me mandou... Meus pais... Estavam no Rio de Janeiro... Por conta de que... Meu pai achava que o converse ia fechar... E ele queria... Sair daqui... Pra conseguir alguma coisa no Rio... Então... Quando... Vocês já tinham parentes lá... Antes do... Do seu pai... Da sua mãe... Ou eles foram... Não... Eles foram... Eles foram pra casa de amigos... E de... De parentes... Primeiro... Depois ficaram na casa de uns amigos... Já... Pra voltar pra cá... Porque o converse não fechou... E não arrumou nada lá... E veio embora... Então... De São Paulo... Eu fui visitá-los no Rio de Janeiro... Já na época que eles vinham embora... Porque... Eu fiquei morando lá... 14 anos... Em São Paulo... E a gente tinha... E... Nessa época... É... Já estavam mais cinco... E era muito duro... Inclusive... Vladimir Herzog... Quando foi... Assassinado... Dentro da prisão... Que depois de São Paulo... Que foi suicídio... Mas foi provado que... Ele foi morto... A... A atual esposa do pai dele... É... É... Todo jornalista... Não sei... Que seja... Né... É... Tem uma... Uma... Uma tendência assim... E a gente tinha... Um... Muito medo... A gente... Ele não ia botar o lixo... Do lado de fora... Do portão... Que não fosse com a carteira de identidade... Entendeu? E no bolso... Porque... Com medo danado... De... Porque... Ninguém podia sair... Sem documento... Entendeu? Ninguém podia... Lá... Também... Eu me sentia vigiada... É como isso foi... A senhora continuou fazendo... Algo... Tem alguma participação... Não... Depois que eu saí... Nem aqui... E nem em canto nenhum... Quando eu saí... Se desligou totalmente... Me desliguei... Porque a maioria tava preso... A maioria tava... Exilado... A maioria tava... Foragido... Então eu não tive mais contato com ninguém... Eu vim... Reencontrar... Antônio Carlos... A minha irmã... Foi... Anistiada... E veio pra cá em 79... Junto com a Rádio... Foi em 79 que a Rádio foi anistiada... Ela veio... E aí eu fui encontrar Antônio Carlos... Já depois... Ele aí no... Nesse... Coisa da Anistia... Lá na... Onde... Na FAP... É... Na... Casa da Cultura... Ah... Né... Então... Aí uma vez por ano... Eu ia... No dia desse eu levantei... Liguei pra ele... Pra pedir o telefone do Pedro... Pra localizar você... Aí ele disse... Puxa vida... Liga pra mim... Pra saber do telefone dos outros... E aí... Não sei quanto... Eu digo... Vamos marcar alguma coisa... Vamos ver se... Pra semana eu marco um almoço com ele... E a gente se encontrava assim... Porque todo ano eles fazem uma... Uma... Confraternização no final do ano... Pra juntar... O pessoal que ainda... Né... Pra não... Não quebrar vínculo... Né... Porque muita gente já morreu... Muita gente já saiu daqui... Muita gente... Mas Iberê vai... A Iberê vai... Entendeu? O filho de Davi Capristano... Capristano ia... Não sei se ainda está vivo... É... Muita gente... De... Gregório Bezerra... Então muita gente... Então eu ia muito... Pra rever esse pessoal... Mas faz uns três anos que eu não vou... Esse ano... Se Deus quiser... Eu vou... Eu vou... Meu irmão ia... Esse do exército... Ele sempre quis ir... Mas pra semana eu vou ver... Se eu visito Antônio Carlos e... E a gente conversa... Seu irmão... A senhora disse que ele foi preso... Ele foi preso muito tempo depois... Pela Marinha... Quer dizer... Não sei se pela Marinha... Mas ele ficou no quartel da Marinha... Aí eu trabalhava nesse jornal... Que Fred foi chamado... Que era... Era um tabloide... Feito o Pasquim... Só que era político... O nome era... O Fato Novo... Que faliu depois... E... Como eu trabalhava... Na Rurita... Que era uma... Aqui eu trabalhava... Com um representante da Rurita... Logo depois que eu casei... Quando eu saí da Manchete... O meu diretor... Caio... Souza Leão... Arrumou o emprego... Com um amigo dele... Que tinha uma... Era representante de... De firmas... Em São Paulo... E tava precisando de uma secretária... Ele aí me recomendou... E eu fui... E quando a gente foi pra São Paulo... Esse meu... Chefe... Nessa representação... Me pediu pra levar umas correspondências... Pra Rurita... Rurita era uma... Era uma firma de... Uma confecção feminina... De roupas femininas... Muito... Muito boa... Que ele representava aqui... E representava outros também... Muito boas... Eu aí fui levar uma correspondência... Do meu chefe daqui... Não faça esse favor... Pra mim... Quando eu cheguei lá... O dono da firma... Aí disse... Ah... Era você que fazia esses relatórios... Eu tô precisando de uma pessoa aqui... Você quer trabalhar aqui... Ó... No dia que eu cheguei lá... No dia seguinte... Eu fui levar um... Uma encomenda... Um... E já foi... Já sou contratada pra trabalhar... Foi ótimo... Só que eu tinha... Eu adquiri lá... Uma asma alérgica... Na poluição... A cigarra... A... A... A gente tava num... Num... Um hotel... Muito vagabundo... Que os cobertores são aqueles... Que larcam pelo... E que tem aquele cheiro... Sabe... Eu tinha crises e crises... E eu não tinha descoberto ainda... A que era... Fiz testes... Fiz... Não sei o que lá... Quando eu descobri... Aí... O pai dele disse... Olha... Vai deixar de trabalhar... Pra não estar enfrentando esse... Eu ia... Por ponto de ônibus... Cada... Ônibus... Passava aquela fumaceira... Aquela coisa... Dois dias depois... Eu tava indo pro hospital... Tava... Fazendo a mobilização... Aí... Deixei de trabalhar... Fiquei feito... Uma santa... Com uma redoma em casa... Pra não respirar... Lá... E ele ficou trabalhando sozinho... E aí... Nessa época... O meu irmão foi preso... No Rio de Janeiro... E... Como o meu avô... Era amigo do Marechal Lott... O dono... O... O redator do jornal... O redator era Fred... O... Quem dirigia o jornal... Aí... Disse... Selma... Já que tu... Vai visitar... Montarroios... Meu irmão Carlos Alberto... Tu vê se consegue com teu avô... Uma entrevista do Marechal Lott... Pro jornal da gente... Aí eu fui... Mas não consegui Lott... Nessa época... Eu tava viajando... Aí visitei meu irmão... Depois ele foi solto... Pronto... Aí foi quando eu me separei... Depois de muito tempo... Já me separei... Vim embora pra cá... E meu irmão continuou no Rio de Janeiro... A gente... Quando morava em São Paulo... A gente se visitava à noite... Um mês eu ia passar um final de semana lá... Com a gente... O Fred... E eles se davam muito bem... E a senhora ficava sabendo... Como é que tava a vida do seu irmão... Depois da prisão? Sim... A gente ia lá... Mas... Em relação a... Algum problema... Não... Não... Ele não me contava... Ele... Sempre foi muito... Sigiloso com relação a isso... Não abria pra ninguém... Eu não sei se ele tava afastado... Ou simplesmente... Não queria... Que eu me envolvesse... Que eu soubesse de alguma coisa pra... Entendeu? Eu sei que... A gente nunca falou de política... Quando... Quando ia pra lá... Ou quando ele vinha... Pra São Paulo... E foi isso... Em suma... Minha vida... De... Guerrilheira... Segundo... O... O... O major... Que era... O diretor do... Do R.O. Era... Ivan... Ivan... Coronel Ivan Rui... De Oliveira... Aí... Ele me chamava de guerreira... Quando tava... Eu tava presa lá... Então... Meu... Minha vida de guerreira... Fui... Nem fui guerreira... Nem fui terrorista... Nem fui... Agora fui presa com uma... Uma... Presa de alta... Periculosidade... Entendeu? Periculosidade... Eu não tinha nada... A senhora sentia que... É... Outras pessoas assim... Próximas... Tinha... Um... Certo... Um... Preconceito... Muitos se afastaram... Inclusive... Parentes... Parentes... Se afastaram... Outros parentes... Não... Outros deram... Deram... É... Esconderam minha irmã lá... Entendeu? Fizeram... Tudo... Que... Era possível... Pra ajudar... Mas... Alguns... Se afastaram... Amigos... Também... Se afastaram... Mas... Muitos amigos... Se chegaram... Muitos amigos... Foram visitar... Silvia... Na... Na... Quando ela estava... Na... Na... Muitos foram... Agora... É... É normal, né? Tem gente que tem... Receio... Então... A senhora escutava... É... As pessoas falando... A senhora falou da sua avó... Falava sobre o comunismo... Um pouco assim... Com... Um certo preconceito... É... Mas escutava por falas... Das pessoas sobre isso... Não... 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 Ajudava... Os meninos vinham... E sabia quem eram... O que iam fazer... E hospedava na casa dele... Tá entendendo? Mas... Antes... Ele era... Ultra direita... E a minha avó... Como não tinha... Era... Era... Um pouco... Bitolada... Meio... Ignorante mesmo... Assim... Se meu avô dissesse... Que essa aqui... Essa folha é vermelha... Ela dizia que era vermelha... Entendeu? E pra ela... O comunismo... Era aquela história... De que comia... Conecinha... Separava pai de filho... Entendeu? Livro de capa vermelha... Era livro comunista... Então... Era isso... Ela era que dizia... Não... Esse livro é... Comunista... É de comunista... Não sei o que... Não sei o que lá... Era um livro de Tolstoi... Não tem nada a ver... Mas ela achava que... Por ser de capa vermelha... Era... Porque seu avô disse... Entendeu? Tudo era... O que meu avô disse... Pra ela... Era ele... E seus pais... Expressavam alguma... Ideia sobre... Não... A partir daí não... Quer dizer... Antes disso não... Agora... A partir daí... Aí meu pai... Era contra o regime... Minha mãe também... Entendeu? Todo mundo ficou contra o regime... Quem é que tinha um preso político na família... Que... Não ficasse contra o regime? Né? Eu acredito que todo mundo ficou... Vejo... Eu jamais... Se eu tivesse um filho... Eu descobrisse... Que foi preso e torturado... Por conta de um regime... De uma ditadura... Ia lutar contra essa ditadura... Eu ia a favor... A favor do... Meu filho... Foi isso que meu avô fez... Que meu pai fez... Que minha mãe fez... Entendeu? É... É... Eu era responsável pela localização... Dessa... Entendeu? Do pé senhor... Então eu me afastei... Eu não queria... Me sentir responsável... Eu acho que é isso... Com certeza, dona Selma... Muito obrigada... De nada... É... Qualquer coisa... Se a senhora quiser ligar... Pra gente... Saber como está o processo... Ou mesmo... É... Dar outras lembranças da senhora... É... Se eu lembrar de alguma coisa... De repente eu posso... Me dar um estalo... Né? E... E... E lembrar... E aí eu ligo... Agora eu já tenho o seu contato... Que você nunca tinha deixado... Pois é... Tive que pedir a Pedro... E... E... Assim... Eu gostaria depois de ver... Claro... Eu sei que você disse que não... Vocês não vão editar... É pra outra pessoa... Mas... O que a gente... Fez aqui... Eu... Você disse que eu teria... Condições de ver... Não é isso? Não... Tem sim... Inclusive... Como ainda está... O vídeo... Tá na gravação... Eu gostaria de pedir... A senhora... A senhora autoriza... Esse material ficar num... É... Do programa de pós-graduação... Da Universidade Federal... Um programa de pós-graduação em História... Uhum... Né? Como... Material pra pesquisa... Outros historiadores irem... E também... Pro projeto... Marcas na memória... Do Ministério da Justiça... Uhum... Eu autorizo... Agora eu gostaria de dizer... Sim... A gente vai... É... A gente não vai editar... Porque não é o propósito... Da gente fazer uma edição... Independente se... Se houve... Imperfeições técnicas... Mas... É... É... O historiador que vai lidar com isso... Ou outros pesquisadores... Mas ele vai saber muito bem... Que... A gente quer... Ter um conteúdo integral... Não quer... Moldar... Que é... É isso... Donação... Muito obrigada... A gente vai transcrever também... A entrevista... Na integral... Aí a gente dá uma cópia pra senhora... E uma cópia dos vídeos... Ok... Aí a gente entra em contato com a senhora... Quando tiver tudo pronto... Ok... Obrigada... Eu vou assinar isso aqui agora... Deixa eu pegar... O que é que eu estou fazendo... Deixa eu pegar... Eu declo dente com a sua primeiraação... Eu vamos lá tentar do vídeo... Para você poder que eu apare... Contar aí... Euできる... Deせて... Que avez Rochester...